O que é que achas quando fores grande? Programador. Treinador de colfinhos. Treinador de colfinhos e designer de roupa. Barquetbolista. Basteira. Futebolista. Quantos ossos um adulto tem no corpo? Não sei. Não sei. Não sei. Porquê é que os ossos são importantes para o nosso corpo? Para nos movemos. Para nos mantermos firmes. Para nos conseguirmos mover bem. Como os ossos se mantêm em forças saudáveis? Não sei. Não sei. Não sei. Acha-nos bem os ossos do corpo humano e onde se estão localizados? Eu acho que é o crânio. Não sei. Não sei. Porquê é que é importante usar o capacete e as olheiras quando vais andar de bicicleta? Porque se nós caímos nós podemos partir a canse. É assim que temos mais guarnes. Ou podemos partir a cabeça ou podemos rasgar a perna ou fazer algo a ver. Qual é o osso mais longo do corpo humano? O osso é o fêmeo. Fêmeo. Como é que podemos cuidar dos nossos dentes e mantê-los saudáveis? Escovando muito bem por 10 minutos. Escovando. Escovando todos os dias por 3 ou 2 minutos. Porquê é que é importante beber água todos os dias? Porque se nós não bebemos água, ficamos desidratados. Porque nós não bebemos água que lembramos. Porque assim podemos ficar com... É uma espécie de pedras que ficam aqui no nosso barril.